Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem. Eu sei que a curiosidade de vocês está grande para saber qual o ativo que eu tenho ingerido e misturado às muitas, muitas situações de beleza. Pois bem, gente, o ativo nada mais é do que o extrato de própolis. Ah, Camila, eu já ouvi falar, mas e aí, para que serve? O que é, na realidade, o extrato de própolis? Gente, o extrato de própolis é a junção da secreção das abelhas unidas às substâncias extraídas do pólen e das árvores. Ele é riquíssimo em bioflavonoides, em aminoácidos e em alguns minerais que eu vou ter que ler, porque são vários, gente. Vocês sabem que a Camila tem cola, então vamos lá. Bioflavonoides, aminoácidos e vitaminas. E também contém muitos minerais como cálcio, alumínio, ferro, extrôncio, magnésio, silício, bromo, titânio e zinco. Gente, vocês vão te convir comigo que dá até para fazer uma aguinha de beleza. Haja vista ele ter mais minerais do que muitas aguinhas termais. Vocês concordam comigo? Não será uma aguinha termal, porém será uma rica água mineral com muitos minerais, digamos assim. Tem uma alta concentração de vitamina A e vitamina do complexo B. Pois bem, gente, por causa da união dessas duas vitaminas em alta concentração de toda essa tabela periódica de minerais, dos bioflavonoides e dos aminoácidos, ele se tornou um poderosíssimo antioxidante. Ou seja, neutralizando os danos que os radicais livres acarretam na nossa pele. Ou seja, eles oxidam as nossas células no geral, né? Corpo e pele, fazendo com que nós envelheçamos mais cedo, não é assim? E outra coisa, eu já conto para vocês. Ele é muito bom para a saúde, por isso que eu comecei a usá-lo oralmente. Como é que eu faço? Antes de dormir. Porque antes de dormir, Camila, no último copo d'água, os adultos colocam de 15 a 20 gotinhas do extrato de própolis. Não confundam com aquele spray de garganta docinha, não tem nada a ver. Isso é um concentrado que pode ser etílico ou não, misturado ao álcool ou não. O meu é etílico porque existem muitos estudos de que com o álcool, é um álcool neutro que existe aqui, tá, gente? Ele consegue segurar todas as benesses, a beatitude desta criatura aqui, tá bom, gente? Então, eu misturo de 15 a 20 gotinhas no último copo. Por quê? Porque ele acelera a produção daquele hormônio melatonina, que faz com que nós durmamos melhor e produzamos o nosso GH, o hormônio do crescimento, tá bom, gente? Criança também pode, mas prefira o não etílico, e é de 5 a 10 gotinhas, tá? Então, isso eu já comecei para a minha saúde num todo. Os médicos estão numa pesquisa ferrenha do própolis para muitas doenças, inclusive o câncer. Já vou dar uma lida para vocês em todas as propriedades disso daqui. Eu vou ler agora, porque daí, por isso, por eu saber de tudo isso, é que eu quis começar a usá-lo topicamente. Se fazia bem oralmente, para dentro, obviamente, também eu faria para fora, não é assim, gente? Então, prestem atenção, oralmente, principalmente, o que ele faz? Ele fortalece o nosso sistema imunológico, ele é um sistema preventivo das doenças. Ele é um antibiótico natural, ele tem ação antibacteriana, ação antiviral, ação anti-inflamatória. Estudos apontaram uma ação semelhante ao diclofenaco. Lembra, gente, aquele anti-inflamatório que nossos pais nos davam, que nós damos para os nossos filhos, enfim. Tem a ação antioxidante, que eu já comentei com vocês, por causa de todos esses princípios ricos, nesse concentradinho. Tem a ação anticancerígena, sim. Estudos apontaram que o própolis foi capaz de inibir o crescimento de muitas células cancerígenas e também destruir parcialmente as células já existentes. Vocês estão vendo, gente? A ação cicatrizante e regeneradora dos tecidos, muito usada para dermatites, feridas, úlceras e queimaduras. E também tem uma ação potente anestésica. Outros estudos viram que a sua ação anestésica é de 3 a 5 vezes superior à da cocaína, gente. A ação antifúngica, podendo ser usada no couro cabeludo, que pode dar micose, muita toca, muito boné, muito chapéu, seja lá o que for, ou o cabelo não secou direito, micoses e frieiras do corpo. Pois bem, gente, é o tal negócio. Tem mais coisa anotada aqui para vocês. Por causa de tudo isso, dele ser um dos alimentos mais ricos, eu estava tomando oralmente, como disse para vocês, por dia o ideal é de 15 a 20 gotinhas. Que horas? À noite, por causa disso que eu falei para vocês, para acelerar o nosso hormônio, tá bom? E aí, como é que você começou a usar, Camila, na pele e cabelos? Pois bem, as gotinhas são muito concentradas e quando você, ó, fica amarelo, e quando você aplica num pedacinho da sua pele, ela fica, porque tem uma serinha aqui, então não fica confortável. Então, aplicá-la direto junto, e eu não curto o cheiro, gente, de verdade, eu não curto o cheiro de própolis. Então, como é que eu uso? Eu uso nas máscaras. Eu já deixo no box, ele tem uma validade grandíssima, tá com o vidrinho âmbar, vai proteger. Então, você colocou o óleo de coco, a máscara que vocês tenham de box, rosto lavado, umas três gotinhas dele. Colocou o mel para fazer a hidratação, umas gotinhas dele. Pôs o shampoo na mão, algumas gotinhas dele. Pôs a máscara na mão, algumas gotinhas dele. E eu tava vendo pra vocês que muitas dermatologistas estão indicando o óleo de coco misturado a própolis pra passar nas nossas melenas, nas nossas madeixas. E elas até indicam uma porção maior do que essa que eu tô falando pra vocês. Então, elas indicam a mesma porção que você usar do óleo de coco, você coloque o própolis, tá? Então, fica uma situação igualitária ali, você mexe ambas, mexe por mexa, prende pra fazer a sua nutrição capilar. Eu não misturo em hidratantes, porque também, negritem e frisem, aí, sublinha. Ele mancha a nossa pele. Então, durante o dia, o ideal é que não se use. É sempre à noite. Se você quiser misturá-lo ao creme noturno pra ir dormir, será perfeito, gente. Se quiser fazer em máscaras, como eu faço, que eu coloco na minha máscara de argila negra, coloco algumas gotinhas a olho, coloco e depois retiro. Máscaras do banho, coloco e depois retiro. Cabelo, coloco e depois retiro. Nada que eu fique com ele. Tá bom, meus amores? E outra coisa, prestem atenção. É excelente pra acne. Sabe aquele vulcão em erupção que apareceu no seu rosto antes de uma festa ou algo do tipo? Se você pegar uma gotinha com cotonete ou só com o dedo mesmo, colocar em cima da erupção ali e for dormir, no dia seguinte, ela sumiu. Tá bom, meus amores? Outra coisa também, herpes de boca, algumas pessoas têm. Eu tava lendo pra vocês que é excelente. Ela fecha na hora esse eczema aqui da boca de quem possui herpes. Vai dormir, passou, vai dormir, acabou. Então, eu achei fora de série pra pele e cabelos. Acho que eu falei tudo pra vocês. Os cientistas, gente, eles estão enlouquecidos, enlouquecidos em pesquisas junto ao própolis para as várias doenças e para o envelhecimento. Porque, segundo consta, corre a boca miúda e reza a lenda que consegue apaziguar se não acabar com todos os sintomas da velhice. Se você já está velho, arcarco, senil, seja o que for que você está sentindo sintomas, o própolis consegue tirar bem como o pólen apenas. Ou seja, dia virá que nós viveremos, sim, cabelos brancos ou não, mas viveremos em plena saúde e vigor, mesmo sendo já matusalém, meus amores. É isso aí, eu espero muito que vocês usem. A ficha dele é extensa, mas o que era primordial, eu falei pra vocês. Então, corram, não deixem faltar. Sabe onde é que você tem que ter? Um no banheiro, um na cozinha, um no criado mudo. Porque o último copo d'água ou chá de camomila que você está acostumado a tomar vai ter de 15 a 20 gotinhas do extrato de própolis, tá? Um sono bem fazejo, produção de GH, tá bom, gente? A melatonina, assim, no pico mesmo. E é muito bom também pro nosso invólucro. E é isso aí, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam uso do extrato de própolis, adulto, glicólico, criança, não glicólico. E não abandonem jamais, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto